Pô, pô, já que nós estamos diferentes aqui trabalhando, dando ré aí, o menino apostar uma caixa de cerveja que o cara da Nananau que tava ali, aí eu tô dando ré aí pra mostrar que é ou não é, se for nós vendemos cerveja de todo jeito, é verdade. Tô dando ré, olha eles lá, olha eles lá, olha eles lá, tô tudo doido, apostado, pô. Foi um aposto, pô. Aê, deixa eu dar. Vamos ver agora ali. Quem é quem? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Nananau. 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 Nananau, vem a caixa... Uuuh, delícia! É a caixa rio pela bebê! Pois era meu, eu era o operador lá da cidade lá, caixa de agapoxô que era nanau, o outro apoxô que não era, ele é a caixa de cerveja, não sei quando é que vai pagar, não é que vai pagar para nós viver, mas perdeu, e é isso aí, vamos arrochar agora, vamos arrochar para o lixão, vamos arrochar para o lixão, qual que eu disse que não vai pagar não? Não vai pagar não? Não! Pô, e estava tudo aposta, oi, está gravado que eu gravei aqui ele dizendo que não ia pagar, caixa, e aí? Tu acha que ele vai pagar a caixa? Quer colar a mocha? Não quero não, não quero não! Traz aqui! Ué! Como faz que tu vi isso não nao ali dentro dos matos? Vindo, eu vim ali lá de tomar praia, e se não a marca não é que eu pôr um negócio lá na quebrada Que visão dá! Eu estou bonitinho, quando vai nós está cheio, isso é bonitinho É! Ué, as garrafas tu amassando as tuas garrafas, bicho! Tu não quer as garrafas não, é? Olha! Estou enricando as minhas puxas, até aqui! Acha d'água está enricando, não está? Estou enricando as minhas puxas, porra que eu estou enricando as minhas puxas? Não! Olha aqui o que eu rio aqui! A garrafa aí, é? Estou enricando as minhas puxas, eu estou tomando um papo do lado, não tem nada! Está enricando as puxas de meu filho, é? Olha como vai ligeiro, olha! Dá acelera! Olha o bonequinho que botaram! Oi! Bora se embora, não é, cara? Vai aqui lá! Vai estar sabido, tá? Eu sou doido, não é, cara? Eu sou doido, não é, cara? Não tem problema! Vai, pê! Estão pesando o carro, para liberar, para nós ir lá descarregar! Pode ir? Pode! Eu posso ir embora descarregar! Já fui pesado aí na balança! Vamos embora! O lixo também é pesado! Olha lá, balança lá, ó! Mas ela é carregada, depois vazia para saber o valor! Aí eu vou deixar na lá da devaça, a sambinha bonita! Ah, PC aí que não se quebra! Né, meu filho? Essa PC quase não se quebra, né? Não se quebra, meu filho! Aí, olha aqui, carrega! Será que não tem lixo aqui? A camada aqui é tudo de lixo, ó! Lá na frente, tem... Vamos lá, já volto! É! Vamos lá, mais um dia! Ah, no lixão! Vamos lá! Ah, aí... Só aquela máquina está quebrada! Que ela está com o dia que está ali, ó! E o lixo não está sendo coberto! E geralmente quando nós botamos o lixo, aquela máquina ali já pilando e botando o lixo para dentro. Mas aí olha, é um monte de urubu. Vai aí, cara. Contrário, pô. Sim. Rapaz, vai ser trabalhado. Vamos lá, o que eles têm que fazer desse jeito aqui, o que está aqui, ó. Aterrar isso tudo aqui, ó. Será que não tem canto para aterrar? Tem vezes aqui que tem que ter quatro caçambas trabalhando aqui e não me dá conta. Tá bom? Tá bom. Bora lá. Olha lá. Tirar. É isso aí, galera. Vamos. Vamos puxar aí. Vou lá. Tá bom. Vamos lá agora. Vamos puxar onde é que ficou. É um negócio, pô. Tem que descer e subir de novo, né? É. Ué. Ué. Empurra-se. Para fora. Eu faço um trinco atrás aí. Eu quero. Tá bem. Ah, pô. Aê. Pô, filho. Tá bom, filho. Para não cair na tua cabeça. E aí? Perigo. Ué, para aí, viz. Deixa eu abaixar um pouquinho. Sai daí, cara. Para aí. Ficou entupido lá. Ó, meu filho. Abre aí. Abre aí, Xani. Abre lá aí, pá. Fácil. Hein? É. Olha aí, ó. Sinai, meu filho. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Aí. Acelera lá agora. Vamos ver, né? Acelera aí, meu filho. Para ver. Vai. Acelera. Vai. Vai. Será que vai cair agora? Será que vai cair agora? E aí? Ele caiu. E aí? Ensina aí, para ele? Isso é burro, hein? Sua cabeça. Tem que ter. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Abaixa agora, cara. Eita. Deixa de ver. Foto. Vamos arrocar agora. Vamos arrocar agora. Estralando. Estralando. Vamos lá. Caixa. Essa tua máscara está bonita aqui, só vista assim. Está parecendo um pica-pau. A máscara descer. é verdade eita foi pronto vamos arrochar agora vamos embora vamos embora mais um dia do lixo então a caminhada é essa falou fui foi tru foi 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 Obrigado.